E aí? Coisas e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Como que tá a sua terça-feira? Tá boa? Como que tá a sua terça-feira aí? Além de tá dando uma cagadinha, que eu tô sentindo aí, que você tá dando uma cagadinha. Olha o olhinho dele, cada vez mais clarinho. A bochecha, a papada. O sol tá perguntando se tá ficando verde ou azul. Acho que tá ficando azul, né? E o cabelo vai ficar cacheado, porque olha só, tá todo suado, olha como é que ele tá. Ah, cabelo loirinho, encaracoladinho, eu vou ser muito lindo. Que sono! Compensação agora cedo, como é que voltou a obra aqui do andar de cima, Aí é marreta, aí o Gael chorando, aí barreta. Quando não é o Gael acordando na gente, é a obra aqui de cima. E hoje, ó meu amor, joguei um desafio pro Pyong. Eu não sei se existe hipnose pra bebê, mas eu já joguei o desafio. Falei que o Gael tá acordando muito de madrugada chorando, pro Pyong dar um bem dormido nele. O Pyong chegar aqui, a gente encurrala ele e vamos ver se ele vai conseguir hipnotizar o Gael pra ter uma boa noite de sono. Ah, qual foi papai? Sai daqui! Pistola do sono! Dormi. Pistola da bucecha! Pistola da bucecha! Pistola da bucecha! Bom dia meu parça! Fala meu parça! O que que você veio trazer aí de bom? Olha aqui ó, passei na caixa postal hoje. Caixa postal cheia de coisa. Olha, já não tá aguentando ó. Não, eu tô abrindo as minhas coisas. Essa aqui é minha senhorita. Ah, é um livro. Olha lá, cantinho das próximas leituras. Se ganha de bom aí. Não sei, ganhei alguma coisa de uma joalheria. Joalheria? Ganhou aliança do Cris? Não, de outra pessoa. Da loja. Sim, ele não me deu, a outra pessoa deve ter dado. Eu ganhei um presente de uma joalheria. Cris, você não deu? Olha o compromisso aqui ó, esse é o compromisso maminha. Esse é de? Fã? Foi fã que mandou. Presentinho de fã. Ah, seu partinho pro Gael. Oh meu Deus. Cris, te conheci em 2014, desde então te acompanho. Incrível poder acompanhar cada etapa de pertinho. Eu parto, fiquei ansiosa e feliz como se fosse alguém da minha família. Deus abençoe vocês sempre. Espero que esse presente de alguma forma marque vocês, assim como vocês estão marcados em mim. Ela fez um crocs de crochê mano, olha isso. O que que é amigurumi? Amigurumi é um bichinho de tricô desse e esse polvo sabe por que que serve? É. Os tentáculos aqui do polvo lembram o cordão vilical. Nossa, mentira. Você ganhou um migulumi. Esse era a Patrícia. Obrigado Patrícia. Ah, ela que fez. Meu nome é Patrícia e sou artesã. Ah, ela que fez um migulumi. Minha filha Laís é muito fã de vocês e me pediu pra fazer um presente pro Gael. Ah, migulumi. Migulumi. Ó, você falou que você não ganha presente, mas tem presente pra você sim, tá? Ah, legal que você já abriu aqui ó. Ela deu. Eu recebi também, eu recebi qual que era a tua sacola, qual que era a minha. Olha lá. A tua tá mais fechada que a minha. Olha. Caralho. Vocês tão me assustando aqui gente. Pensa ele quieto. Nossa. Nossa que legal. Black and white. Poetry. Poetry. Gostei dessa hein. Gostou? Ó lá. Que que você achou? Tá bonito? Bom? Vai me enfestar quando eu aquecer? Ah, o papai vai brincar muito com você. Fim, tím, tím. Tum, tím. Tinho, tím, tím. Tinho, tím, tím. Tum, tím, tím. Tum, tím. Tum, tüm, tím. Ó. Vou parar e vai ficar puto. Ele tá tonto. Hahahaha. Acho que deu um barato, né. Ih, deu um barato. Ó, ficou puto de novo. Agora ó. Tum, tím, 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 tím. Quem vai ser hipnotizado pelo tio Piong hoje? Eu. É isso aí, hipnose do Piong. Entendeu? A hipnose do Piong ele vai falar assim, Ju, saca a teta fora, coloca na boca dele, hipnotizado, tchau. A caninha dele. Eu tenho olho azul. Pronto, ele entrou pra turma dos gado. Gael já é curdo. Tira essa gata brava de perto do meu filho. Você tá brava? Olha aí, gata. Olha quem chegou. E aí, meu chapa? Beleza, meu chapa. Olha. Tá foda aqui o negócio. Dá um sorrisinho pra mim. Não consigo, tá. Troca uma ideia. Eu e o Nakada a gente tá fudido agora. Nossa. Já tirou os quadros da boca? Já tirou os quadros. Nossa, eu tô fugindo do além. Olha quem chegou aqui. Miongo. Por que Miongo mesmo? O porteiro falou que você é o Miongo. Ele falou, o Miongo tá subindo aí. Eu falei, Piong. Aí ele faz assim, ahn? Aí eu falo, Piong. Por que você não fala Jaime? Ó, Piong. Você veio conhecer o Gael, mas tem uma fila de pessoas que querem ser hipnotizadas aí. Como assim? O Piong depois que saiu na Forbes e depois que ele foi, você já é o maior hipnólogo do Brasil já, né? Do Brasil, da América Latina. O maior canal do mundo de hipnose. Caralho. É. Ó, depois que você ganhou esses títulos. Primeiro youtuber, primeiro coreano, primeiro mágico, primeiro hipnólogo aparecer na capa da Forbes. Não, eu fiquei orgulhoso quando eu vi aquela capa. Depois que você saiu na Forbes, a gente tem uma fila de pessoas que querem ser hipnotizadas aqui, ó. O pai, o Rafa, ele quer ser hipnotizado pra sentir menos fome. Mas o pai quer saber se você consegue fazer o cabelo dele crescer pro hipnose. Ele? Ele, ó, por isso que ele tá de gorro. Ou dá a sensação que quando ele for no espelho, o Gael tem mais cabelo que eu quero falar. Tipo, o cabelo não vai crescer, mas... É, crescer não vai, né? Porque ele vai chorar depois. Ah, depois que a hipnose sumir, ele vai... Mas tem como ele ir, tipo, na frente do espelho e falar, nossa, eu tenho cabelo. E ele fica bem com ele mesmo. Isso que é uma hipnose eterna. Queria beber e não ficar bebo. Não. Nossa, é possível? Contrário é mais fácil, que a gente já fez com você, que dá pra não beber nada ao beber água. E aí começar a se alterar. E ficar bêbado. Só que agora quando você tá bêbado, num nível que você nem consegue entender o que eu falo, acho que não tem como voltar porque não tem comunicação. No Twister fica a cada cinco minutos espirrando um bagulhinho na boca, que negócio assim, sabe? A de asma. É que eu tenho asma. Cadê o seu negócio de asma? Chega aí, Piong. Mas é, eu posso sair sem esse bagulho. Aqui, ó. Agora o grande desafio. Mandou o desafio. O desafio tá bem aqui na sua frente. Passou o alquinho na mão? Passei duas vezes, ainda passei sabor. Deixa eu ficar alto na hora que soca no braço. Isso, 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 isso. Imagina seu filho que da hora, vai ser um olhinho puxadinho. Ai, meu sonho, sempre eu falei pro Cris que eu quero um dia adotar uma japonesinha, uma corelinha ou uma chinezinha. Eu posso... Fabrica pra gente, dá pra gente. Eu posso fabricar e posso... E dá pra gente adotar? É, porque eu não sei nem mais se eu vou casar, perdi um pouco as esperanças assim. Ai, perdeu a esperança da família, do amor. Meu amor, vamos falar pra ele, dá um recado pra ele. Nunca perca as esperanças. Não perca a esperança. Mesmo? Porque o amor existe. O amor está guardado pra você no momento que você menos esperar. Tenho sonho de casar e ter filhos. Você tem? Tenho muito, muito. Mas ela vai aparecer, Pyong. Inclusive, ó, por esse vídeo agora, sua DM vai bombar. Sigam lá, arroba Pyong Lee. Amor. Pyong, por favor. Não fuja do assunto. Ó, o Gael, eu vou relatar o problema. Esse nosso pequeno aqui, ele tá dormindo de dia, muito, 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 e ele acorda de madrugada, maluco, querendo peito, chorando pra caralho. Eu queria que você salvasse nossas noites, pra eu não ficar mais com a olheira. Basicamente, eu queria que você hipnotizasse o Gael pra ele não chorar mais. É possível? Pra não chorar mais, é bem impossível, né? Não, pra não chorar à noite. Eu tenho um horário que eu, uma pistola, uma, aqui ó, pá, eu dou a, puff, o tirinho da hipnose nele. Eu nunca mais vou lembrar seu nome, ô, Crisão. Mas você não me respondeu. É possível ou não é possível hipnotizar um bebê? Isso aqui é a resposta real? A real. Científica? Científica. Baseada em conhecimentos? Baseada em conhecimentos. Infelizmente. Ah, não. Ele falou infelizmente, Rafa. Ele falou infelizmente, mano. Tem que dar um jeito, você tem que dar um jeito. Observa o olhar desse nosso amigo. Ele não dorme mais. Eu tô cansado, eu tô aqui, ó. Pyong. Mas eu tenho outras soluções. Mais um feito pra sua vida. Outras lixam, infelizmente, você vai conseguir fazer isso. Felizmente. Felizmente, você vai hipnotizar ele. Eu vou te explicar. Não, não, não. Vou trazer uma solução pra isso. Pra o quê? Pra olheira? Pra olheira. Bebê. Por que que não tem como hipnotizar? A base da hipnose é a comunicação. Então, ele precisa entender o que eu falo. Ele acabou de nascer. Tem comunicação com uma criança. Quando a criança entende o que eu falo, aí dá pra hipnotizar. Mas o da Prodigio, ele já entende tudo que a gente fala, mano. Então dá, gente. Vamos. Só pega o take e vamos filmar. Olha, não resolveu, Pio. Vou continuar com as olheiras, tá cada vez maior. Ó, ó, marca de maquiagem, ó. Tô obsessando, então. Quem que vai primeiro? Eu quero... A dor tá foda aqui. Eu queria tirar essa dor logo. Então vai, Kevão. Senta aí. O controle da dor é muito mais simples e muito mais fácil que alucinação visual. Olha, mas faz ele se enxergar o Brad Pitt que vai corrigir tudo. Isso aqui é um milagre. Tipo, dá pra... Não sei nem falar, ó. Vai. Qual é o nível da dor que você tá sentindo? Tô aí o gato, fodeu. Sai daí, Olívia. Kevão, o tempo do piong é caro. Já deu, ó. Ele é Forbes. Próximo. A consulta com o capo da Forbes é cara. É um minuto. A gata fodeu a consulta. Eu ganhei a cara, aí o gato tava em cima de você. Ano que vem você tenta de novo. Então agora chegou a hora do bolo não passar mais fome. Não, ele não senti fome. Passar mais fome tá difícil. Ele tá bem mais lago. Seis mesmo. Mas ele fica com vontade de comer. Não quer sentir a vontade de comer pizza e hambúrguer, mas... Ele tá se matando. Vai ficar assim. Uma consulta dá. Eu não sei mais o que fazer, sabe, cara? Ele vai ter que ser umas dez. Umas dez consultas? Dez. Rafinha, você não tem jeito. Vai continuar com vontade de comer pizza e hambúrguer. Rafinha, é... Nem metade de uma coxinha, porque às vezes eu quero comer, só que eu quero só metade pra não engordar tudo, sabe? Metade. Coxinha tem um quilo, né? Aquelas coxinhas lá. Gigante. Amigão, ele é capa da Forbes, a consulta é cara. Tchau. A maioria dos problemas que a gente tem são psicossomáticos. Vem da cabeça e vem de coisas que o subconsciente vai estalando na cabeça. Tipo assim, ó. Ah, você tem compulsão alimentar. É uma coisa que vem do subconsciente. Você precisa voltar aqui pra gente fazer mais episódios. Vamos fazer mais episódios. Fechou? Fechou. Com quantos anos? Mano, eu tenho asma desde que eu me entendo por gente. Eu já fui internado quando eu era, tipo, quatro anos de idade. Diz a minha asma, ela é leve. Ela não é forte. Ele tá viciado na bombinha, é isso. Eu tenho que tirar o vício, você entendeu? Só que eu não posso sair sem ela. Então você não precisa usar isso. Não. Ah, mas o que é isso? Não tem que resolver. Não tem que resolver, Pio, obrigado. Ó, aqui ó. Pronto. Eliminei. Ali ó, ali ó. Você vai curar o vício. Joga não, joga não, joga não. Olha, ele acabou. Eu vi alguém de carregar, eu quero ir do prédito. Olha, eu vou ter que comprar outra, meu parço. Você é louco, que ele é maluco. O cara me fala que os médicos falam, meu, você nem tem ou tem uma asma leve. E por que ele toma o dia inteiro? Eu falei, para de tomar, tá resolvindo. Eu vou ter que comprar outra já. Você quer dinheiro? É dinheiro. Você quer? Você quer comprar outro? Só, pega, pega em bola. Olha, dá várias. Pega em bola. Pega em bola. Dá várias bombinhas, meu parço. Dá por inteiro bombinhas. O Young veio até aqui pra falar que não dá pra hipnotizar o galho. Aê, luzes. Você está insistindo e metade do seu público falou, ah, eu acho que dá. Beleza, eu vou tentar hipnotizar. Ó. Não, está sonhando? Está sonhando. Ele está no sono REM. A parte do sono que ele sonha, que a gente chama de Rapid Eye Movement. Ah, tipo, é da banda R.E.M. Isso. Nossa, olha aí. É a fase do sonho que alucina. Acontecei no coisa na cabeça dele. É, aí, ó. Está no R.E.M. aí, é... A gente pode fazer o compadernamento, só. Vai. Vamos ver. Ih, acordou. Mas você não pediu pra chorar de dia depois de dormir? Você conseguiu. É, cara. Caralho. Mas eu não quero que ele chore de dia. Não, mas se ele chorar de dia, ele não vai chorar à noite, né, meu amor? Não esqueceu o seu nome nesse momento que ele fez assim? Não, Pedro, nem brinca. Nem brinca. A primeira palavra dele vai ser Piong. É, ó. É, a primeira palavra que ele vai falar, infelizmente, não é mamãe e papai, tá? Vai ser Piong? É, porque eu instalei agora. Ó, ele procurando o peito. Não, mas na moral, você colocou o dedinho nele, ele deu um acordado. Aqui, você fez uma parada de energia? Eu lancei boas energias, saúde, amor, de tio. Que foi o tio dele. E ele é eu, que eu só fiz. Quando eu fiz esse outro filho aqui, ó. Ah, não. Aí eu tenho que me inquietar, porque alergia, eu estou tratando com auto-hipnose devagar. Vem aqui, vem aqui comigo. Eu tava com maior saudade dos seus dedinhos. Voltei com tudo, é dele todo dia agora. Pede lá o like pra galera. Gente, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Ativa o sininho. Se não, deixa o like no vídeo, hoje é noite. Você vai ver. Olhos abertos. Nossa. Gente, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu sou o Christian Figueiredo, esse aqui é o meu reality. Falou, tchau e... Fui.